Um inventário secreto abandonado de um valor multimilionário foi descoberto nessa semana porque o dono decidiu listar alguns adesivos raros pra venda. Se liga só, apareceram aí no mercado um Titan holográfico, um iBuyPower, um Reason Gaming e mais alguns desses stickers caríssimos de Katowice 2014. E bom, lá atrás, em 2014, era muito comum as pessoas abrirem as cápsulas de Katowice 2014, droparem os stickers e as cápsulas custavam apenas 25 centavos de dólar, literalmente centavos. Ou seja, lá naquele início, né, em 2014, esses adesivos valiam apenas alguns reais. É quase como se a gente fosse comparar, comprar um iBuyPower naquela época com comprar um Bitcoin naquela época. E bom, esse colecionador de adesivos que acaba de aparecer me chamou bastante atenção, eu fiquei curioso, tá? Porque ele acabou de vender um desses stickers que estavam aqui na coleção. O nome do perfil aqui na Steam é Cold Toast. E galera, aparentemente, ele nem baixou o CS2, cara. A última coisa que tem aqui no inventário dele é um sticker brilhante de Katowice 2014 e a moeda aqui de 10 anos, né, moeda de lealdade. Bom, esse cara aqui, aparentemente, abandonou o CSGO há bastante tempo. Mas o que ficou guardado aqui no começo do inventário dele, né, do CS, foram os stickers insanos. Achamos aqui a página, meu amigo do céu. Tinha mais, né, um ele já vendeu. Mas olha isso daqui, eu vou ordenar aqui. Dos mais caros pros mais baratos, né, e se liga. O tanto de adesivos que esse cara tá guardando, muito provavelmente, desde 2014. Bom, vamos do início, da onde que eu descobri esse inventário novo aí, né? Aparentemente, ele listou alguns stickers no SES Money. Então foi aqui que as pessoas descobriram um monte de stickers sendo listados ao mesmo tempo por um preço relativamente um pouco mais baixo do que o mercado. Sendo mais específico, dois stickers estavam anunciados por preços bem competitivos, que eram o Vox Holográfico, um sticker que tava girando em torno aí de 40 a 50 mil dólares durante os últimos meses. Mas esse colecionador listou por apenas 33,7 mil dólares. E o Reason Holográfico, que os colecionadores estavam vendendo recentemente aí, em volta aí de 60 mil dólares. E ele listou por 40 mil dólares. Então, assim, muitos colecionadores cogitaram comprar esse sticker aí por 40k doll. Em um site famoso, confiável, relativamente, né, Safe, que é o SES.Money. E pagando, por exemplo, 40 mil dólares e vendendo depois por 50k doll, pô, já é um lucro muito bom de 10 mil dólares, né, 50 mil reais. Pois bem, antes da gente ver o que que deu aí, com a listagem dos adesivos que já não estão aqui mais, no caso aí, esse Reason, vamos fazer uma conta de quanto que deveria valer, no total, essa coleção que ele guardou desde 2014. 75 mil dólares, mais ou menos, sendo conservador aí, do Titan Holográfico. Sendo conservador aqui também, mais ou menos, 65 mil dólares seria o preço atual de mercado do IBAI Power Holográfico. Aí a gente tem o Reason aqui, na minha opinião, a 50, tá, as pessoas estavam pedindo aí 60, vendendo perto de 60, ele vendeu abaixo, né, por 40 mil dólares, mas meu valuation aqui é 50k doll. Aí tínhamos o Vox também, um sticker que era pra valer aí uns 40 mil dólares no mínimo. Ou Dignitas, mais uns 30, 25, 25 a 30. E aí esse Hellraiser e o Navi, pelo menos 10k doll cada. Tchau, tchau, tchau. Aí tem um LG bem chique aqui, ninguém quer muito, mas vale uns 7 mil dólares. Um mouse holográfico de 3 mil dólares. Esse Feneric de 1.400 dólares, que todo mundo juro que não é holográfico, mas tá escrito ali holográfico, né. E a Skull aí do torneio, que custa 500 dólares. Estamos falando aí de quase 1 milhão e meio de reais, galera. Minhas contas aqui deu mais ou menos 290 mil dólares, então vou aproximar pra 300k doll. Meu amigo, naquela época lá, ele deve ter gastado, tipo assim, 20 dólares pra comprar tudo isso aqui, velho. Ó, a gente tem umas coisas antes que são mais antigas realmente, tipo o Apple Case 2, o Apple Case 1. E ele tinha aqui, naquela época, umas caixas que ele devia estar dropando, tipo o Inter Offensive, aqui a Esporte 2013. Ele inclusive comprou um monte de adesivo de Colônia em 2014 também, mas não foi 4 mil, né. Aquele campeonato lá, aquele Major, é lendário. E bom, voltando lá pra história do Reason. Foi vendido, um sticker aí do cara já foi vendido, ou seja, já embolsou 40 mil dólares, mas saiu meio barato. O Chess foi o colecionador que comprou esse sticker, inclusive eu quero fazer um vídeo sobre o inventário desse cara, só que é muito grande. O vídeo vai, assim, demorar uma hora, talvez, pra gravar. Porque o cara tem, literalmente, um inventário lotado, tem mil itens aqui. São 176 itens, tirando as histórias de ônibus. E bem, ele comprou, então, esse Reason holográfico de Cato 2014. A minha opinião aqui é que foi uma boa compra. Esse cara já tinha saldo lá no CS Money, pagou 40 mil dólares, pode vender no futuro por 60k doll quando o mercado se recuperar e tiver um colecionador interessado em pagar tudo isso. E, mano, eu estive estudando esse Chess aqui. Esse cara é um trader que troca muito, mano. Ele compra e vende muitas skins. Vocês podem ver aqui, tem mais ou menos 500 facas no inventário dele e mais, ó, 160 luvas. Então, tipo assim, são itens muito líquidos que esse colecionador costuma comprar. Se a gente vier aqui e selecionar pra ordenar por itens mais caros, a gente percebe que o inventário dele não tem muitas facas raras high tiers, tipo safiras, rubis, né? Não tem tanta coisa assim. Na verdade, é muita skin líquida de faca e luva. Ele vai girando, vendendo, pega de um lugar, vende em outro. E esse cara já tá com um inventário de 700 mil dólares. Doido, mano? O cara tá com muita grande skin. E, bom, outro sticker que tava listado lá no CS.Money e não tá mais era o Vox por 33k doll. E, ó, era um negócio bom também, mano. Dava pra comprar aí. E, claro, uma pessoa que tivesse muita grana no CS.Money teria que comprar esse sticker, né? E vender depois por uns, pelo menos, 10 mil dólares de lucro. Bom, é claro que a gente não pode voltar em 2014 pra comprar esses adesivos por alguns reais e vender eles hoje por muito mais caro. E também tá fora da realidade de todo mundo comprar esses stickers. Até eu mesmo não gosto muito de entrar nesse mercado, nesse nicho de skins adesivos holográficos de Kato 14. Que são bem complicados, né? De comprar e vender. Às vezes, scammers estão nesse meio aí de tentar pegar esses stickers. Mas uma coisa a gente consegue ver. Olha como é que dá pra ganhar na compra, né? Quando você sabe o preço de um item e você vê ele anunciado por um pouco menos do que ele vale. Você consegue ganhar na compra. Se você tiver o dinheiro ali, né? Pra adquirir o item, obviamente. Então, só trazendo um pouco mais pra minha e pra nossa perspectiva. Pô, se aparece um item ali pra mim de 2 mil reais por 1.500, eu compro na hora. Porque significa 50 reais de profit. Então, você pode pegar essa ideia aí também e aplicar aí nas suas trades de skins. Mas, ó, duas coisas muito loucas nesse vídeo. O cara que segurou desde 2014. E o colecionador que tinha ali 40 mil dólares parado pra comprar o adesivo. E fez um profit muito bom. Mais 100 mil reais ele vai lucrar e fácil. Já na próxima, tamo junto. Um abraço. Falou.